Problema, dois homens foram detidos depois de fugirem em alta velocidade. Pode trazer a imagem pra tela, vai vendo. Ouve só o que aconteceu. Tá vendo que ele tá arrastando o para-choque ali, hein? Olha aí. Rapaz, ele fugiu dando a ré ali, ó. Contra mão agora, voltou, o carro branco aí, ó. Ele atirou, viu, no carro da guarda municipal. Foi um furdunço só, viu? Fugiu na contramão. Então, toda essa perseguição foi registrada por moradores que estavam perto. Pra gente saber mais sobre esta ocorrência que deu o que falar lá em Chapecó, tá comigo? O Felipe Bastos. Foi uma confusão envolvendo a guarda municipal, um carro fugindo na contramão. E aí, meu caro Felipe? A polícia demorou muito pra encontrar os responsáveis por essa baderna, diga lá. Olha, Fernando, eles foram abordados aí logo em seguida, né? Os dois homens tinham 25 anos de idade e olha só, o motorista que estava embriagado tinha mais de 40 passagens pela polícia. O carona, mais de 12 passagens. Esse, por exemplo, ele foi liberado logo na hora. Já o motorista que estava embriagado foi encaminhado pra delegacia. Aqui vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa ocorrência que aconteceu no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, bem próximo ao shopping aqui em Chapecó. É o Roger Lima, ele que é comandante da guarda municipal. Roger, como que foi essa ocorrência? Porque teve muitas viaturas envolvidas na guarda também pra tentar abordar esses dois homens. Bom dia. Bom dia, Felipe. Então, essa ocorrência do final de semana, ela se deu por volta das 23 horas. Uma guarnição, ela realizava rondas no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas, quando avistou esse veículo Chevrolet Prisma com os faróis apagados. Imediatamente a guarnição, ela procedeu com a abordagem, dando ordem de parada ao condutor. Porém, o mesmo imediatamente imprimiu uma velocidade maior, iniciando então a evasão da abordagem. Agora, a gente percebe também nessas imagens, né? Mais de 120 km por hora, esse carro estava percorrendo. Nesse trecho da Avenida, que costuma ter muita gente, principalmente nos fins de semana, à noite também, ou seja, poderia ter causado uma tragédia muito maior, né, Roger? Isso mesmo. Esse trecho de fuga do condutor, ele compreendeu, então, aproximadamente 2,5 km. Desde o prolongamento até as proximidades do 2º Batalhão, colocando pessoas em risco devido ao horário, outros condutores também, velocidade excedida a mais de 120 km por hora. Então, transitando pela contramão, inclusive, foram diversas infrações até que a guarnição conseguiu lograr êxito na abordagem. Tá certo. Obrigado, Tomor Roger. E vale ressaltar também, né, Fernando, que além de várias dessas infrações, dentro do veículo também foram encontradas latas de cerveja, que provavelmente o motorista que teria ingerido essa bebida alcoólica. A gente volta ao estúdio do SCC Meio Dia.